Oi meu povo lindo, cheiroso, minhas amoras, meus amores, vamos almoçar pessoal, vamos almoçar, vamos comer, encher o bucho, fazer igual meu sobrinho. Hoje tem beijo para aniversariante do dia, tá? Todos vocês aí, ó gente, eu tô botando sem pena, esse aqui é o molho que eu ganhei, que o rapuzel fez hoje, ó. E baixou o queijo. Também não sei se eu vou comer isso aqui tudo não, botei só desói grana mesmo. Essa foto é só o remédio de uma hora, tomou tudo. Já trocou, já tá? Aqui não é. Na hora de tarde tu não dá suco não, tu não dá, dá aquela sustagem ali, ó. Bate com fruta, né? Ok. Pode bater com fruta, pode bater com ele puro, ele fica um beijo no bolso. Eu gosto de botar com banana, maçãzinha, pra ficar bem lindo. É. É, mas não bote banana não, deixa sem fruta aqui. Ah, vou pra lá. Ele fica grossinho sem fruta também. É? É. Porque agora ele tem fruta, amigo. Ah, eu sabia não. E ele aqui é de sabor. Hum, hum. Ativo. Na outra a gente botava fruta porque agora ela tem sabor. Esse aí é com sabor. Mas tu pode botar, botar uns 3 coloé. Não, porque não me gostei. Agora eu comei. Olha o sobrepô. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós, gente. Desculpa. Deixa eu falar pra vocês, gente. Eu quero que vocês entendam. Ah, o vídeo, Nath, tu não tá gravando que nem era antigamente, gente. Pelo amor de Deus. Quanto riso, doce neve. Como é que eu vou gravar o vídeo que nem eu gravava antigamente? Vocês têm que ter paciência. Que eu já terminava, já tá sentada. Sim, já comi o pai, Nathália. Se eu deixar, eu pergunto. Aí amanhã, cobrou isso aqui, não foi? Foi. Aí amanhã, abaixo, beterraba de cenoura com laranja. Cenoura? Não, não tem, não. Não tem, não. Bota a cerola. Bota a polpa de cerola. Bota a polpa de cerola. Aí. Não vai ensinar vocês a fazer outro tempo. Vou botar. É nutricionista. De loja, gente. De loja. É raposão aí, ó. A zoada que vocês... Quem foi que bateu na porta? Tua mãe. Foi o quê? Não sei, né? O que foi? Não aparece num vídeo sem roupa, não. Eu não tô sem roupa. Tá sim. Após o seu dedinho dele, gente, porque ele sai do banho. Aí eu tô fazendo ele, pra não aparecer sem roupa. Eu sou com a toalha. Não dá essa farinha aí. Não pode, minha filha. E assim. Não. Não dá essa farinha aí, meu amor. Tá muito mole, minha comida. Olha, caneta. Eu peguei aí pra matar o nome da aniversário. Ai, eu tô vendo a bomba. Eu tava vendo aí também, ó. As toalhas caíram. Eu vou comprar até uma pastazinha. Que passa. Que passa no cabelo. Que fica lindo, massa. Qual faz? Parece um óleozinho. Não gosto de coitril, não. Eu uso na comida assim, mas eu botei demais aqui. E aí, como é que tá o molho aí? Tá certo? Tá bom. Não tá? Ai, pessoal. Deve tá nessas roupas aí, né? Comi um pé de mel, Dani. Eu acho que vou mostrar. Pra ter visibilidade nos vídeos. Se vocês escutarem alguma torneira caindo aí, nem rapuzela lavando os pratos não, viu? É deixando no banheiro. Só subiu um? É, tá soltando um outro. É. Mas dá uma olhada. É esse mesmo. E cadê o outro? E eu achei o sutiã do inglês. Achou? Achou? Aonde? Vai entrar lá comigo em guerra aqui, aonde? Deixa ele botar a brusa, que ele aparece, pessoal. Eu ia achar, não. Tá caçando. Tava onde? Tá caçando. Eu vou lá, eu ver aí. Olha, eu vou citar ali, tem isso. Vai aqui, ó. Ele é bom, né? Eu amo o sutiã. Desamara. Viu? Tá bom, hein? Não sei. Ela disse que eu não ia achar nunca. Eu ia dizer que tava bem escondido, hein? Não ia achar nunca. Glória, deixa o que você achou. É. Entra essa brusa, não. Eu te dei a outra, tá... 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 Queimou mesmo essa. Vou ter que comprar a outra. Quem queimou de que boa? Quem sabe? Essa brusa não pode nem botar de que boa. É, gente. Pera hora. É só passar um sabão. Um sabão em pó. É, mas... Não é. Né? Foi? Acho que eu senti isso aí, meu vim. Não fui eu, não. Calma, aqui, ó. Queimou toda de... Olha aí. Ou novinha. Eu lavo. Novinha, novinha, novinha. Aqui eu só lavo com sabão em pó mesmo. Eu não boto que boa. Olha como tá. Não fui eu, não. Chega, tá feio. Eu vou. Isso vai pra escola, meu filho. O sabão em pó também, ele queima. Se botar forte demais, sabia? É, mas eu boto esse... O outro, do homem. Eu lavo o fardo dos meus filhos direto. Olha aí como tá queimado. E Gabriel de Jefro. Eu não sei o que eu faço aí agora. Aí agora, é... É, deixa não tanto. Porque não vai pintar. Porque se pintar, não vai prestar. Não, é. Eu pensei em pintar, mas aí vai pintar todo. Ah, não. Nem adianta. Hum. Agora tá, ó. Cortou o cabelo. Tá elegante? Hum. Eu não fui, não. Porque se eu lavo ela, eu lavo... Eu lavo o cabelo. Hum. Porque esse cabelo que fica só ficando que boa. Acho que que boa é tudo. Eu? Vem cá, Tami. Faz, por favor. Que bom. Subiu, velho. Deve ser. Tem uma certa. Eu não soube ele, não, gente. Meu braço tá doendo demais. Vocês viram, né, domingo? Dá pra saber como é que tá aqui. Alterado isso, né? Não? Porque é toda hora. Não? Dá? Meu braço lanchado direto. Aí tem gente que pergunta assim, você vive de quê? Da minha internet. A gente não gosta de quentrinho, não. A rapazela, eu tô muito quentrinho. Gente. Um beijo, meu irmão. Um beijo, meu irmão. Para o Miriam, aqui da minha cidade grande do Bahia, tá? Tá aniversariando hoje. Meus parabéns, dona Miriam, tá? Davi, seu filho que tá pediu pra eu mandar um beijo pra senhora, que ele te ama muito, tá? E que Deus ilumina a senhora, dando saúde, paz e muita felicidade. Muitos anos de vida e saúde, tá bom? É Davi, meu amigo, foi? Ah, é a mãe dele. Davi, Davi é o filho de dona Miriam. É a mãe dele. Que é a mãe dele do aniversário de hoje. Ele me falou. Não sei? Oi. Não é senhora não? Deixa eu começar a minha luta. Deixando perguntou as babadas, pai. Deixando perguntou as babadas, pai. Quem não tem babadas, tem um pra contar. Não é senhora não? Hum? 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 Eu vou apagar. Eu vou apagar. Não quer, mãe? Avaria? Sim. Por que você me chuta essas marchas? Ela não já tinha queimado, não? Não. É onde agora esse fio? Ui, que susto! Cuidado, minha mãe. Só não aparecia aqui. Pera aí, vou passar aqui. Minha mãe... Só... Eu vou ficar assim, para mostrar ela. Porque eu mostro de linha do vestido. E beijo para você que está aniversariando hoje. 24 de setembro. 26! 26 de setembro? Tchau! 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 Tchau. Tchau! 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 vocês que me pedem beijo. Beijo no coração do Salvador, Feira de Santana, Santão de Jesus, Valença, Morro de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Quero meu amor. Beijinho antes do coração, tá? E todos vocês que me assistem com carinho. Tá bom, Gil? Beijo, amiga. Tchau, gente. Até com Deus, tá bom?